Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeinformação.com.br Assinatura Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, continuando aqui nossa maratona de exemplos, hoje nós iremos abordar sobre a função fwexecview, que basicamente serve para abrir uma tela em MVC com alguma operação, por exemplo, visualização, alteração, inclusão e assim por diante. Então, como é o funcionamento dela? Primeiro, eu preciso saber qual é o nome da função, qual é o nome da rotina. Então, no nosso caso, vai ser a mata020, que é o cadastro de fornecedor. Aí eu estou abrindo aqui a tabela de fornecedores, estou postando um fornecedor que existe na minha tabela, então aqui, se ele conseguir encontrar, eu dou um setfunname mudando para a mata020, aciono a fwexecview. Aí na fwexecview, eu passo qual que é o nome que eu quero exibir lá em cima da tela, qual que é o nome da rotina e qual que é a operação. Então, aqui eu estou passando uma operação de visualização. Se eu estivesse passando o modo Operation Insert, vai ser uma inclusão, modo Operation Update, uma atualização e assim por diante, conforme as constantes dentro da fwmvcdef.ch. Feito isso, o usuário visualizou, clicou em fechar, continuou o processo, eu volto o nome da rotina como estava. Aqui eu fiz um backup na linha 35 do fwmvc. Então, vamos ver aqui, vou dar um shift f6, ele está como z-miniforme, beleza? Vou dar um executar. Aqui ele já abriu a rotina mvc, buscando lá da mata020 o cadastro de fornecedor, então aqui ele veio o cadastro de fornecedor para a gente. Vou dar um shift f6 aqui, ele alterou para a mata020. Fiz aqui as minhas tratativas, aqui está como visualização teste, se fosse uma alteração ou algo nesse sentido, fechei, aí ele voltou ao normal com a z-miniforme que estava antes. Ok, jovens? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!